Está aí duas horas da manhã, Porto União, Santa Catarina, passando o temporalzinho aqui por cima, nesse exato momento. Deixa eu dar um giro aqui, muito doido. Para onde você olha, tem um show de luzes. Colocou a parte dele, já passou aqui por cima de casa, e está indo naquela direção, direção do Parará. Aqui em cima, nesse exato momento, está brilhando, que Deus, Santa Bárbara não nos proteja. O que é interessante é que ele está passando, ele veio de uma direção, começou a passar aqui por cima, e agora já dá para olhar longe. Onde ele passou, indo para lá também. E olha a chuva vindo agora de uma maneira mais firme. Choveu já bastante há pouco, parou, e agora começou com tudo de novo. E olha a chuva. Tchau, tchau.